Olá pessoal, no vídeo anterior nós começamos a falar sobre as margens operacionais e hoje nós daremos continuidade a essas margens operacionais. Falaremos sobre a margem do EBITDA ou também o conhecido como EBITDA, lucro operacional antes dos juros, impostos, depreciações e amortizações. Um dos índices mais utilizados para fins de análise fundamentalista aqui no Brasil e no mundo inteiro. É um índice mundial utilizado inclusive por avaliação relativa, também conhecida como avaliação com múltiplos. O que é EBITDA? Como ele é formado? De onde ele vem? Como ele é composto? O que olhar? Trataremos disso e muito mais nesse vídeo. Retomando no vídeo anterior, nós vimos que o EBIT é o lucro operacional antes dos juros, impostos, que é o lucro genuíno das atividades fim da empresa. Tomando por base esse lucro operacional, nós agregamos a ele as depreciações e as amortizações. O que vem a ser isso? Depreciação é um benefício que a empresa tem de reter uma despesa que não influencia o seu caixa diretamente. O que é isso? A empresa compra móveis, utensílios e móveis e ela tem o benefício de ir abatendo a deterioração desses bens. que nada mais é do que vai diminuindo o tempo de uso, o tempo de vida útil desses bens. Um exemplo bem simples. Eu compro um computador para a minha empresa, para trabalhar na administração da empresa. Esse computador tem um tempo de vida. Por exemplo, quatro anos. Se eu fizer numa composição linear, a cada ano ele perde 25% da sua vida útil. Mas eu tenho o benefício de abater esse valor de 25%, por exemplo, a cada ano no meu lucro para fins de imposto de renda. Então, ele não influencia o meu caixa, porque não impacta o meu caixa. O que impactou o caixa da empresa foi a compra do bem, mas não a deterioração desse bem. Então, é por isso que ele volta, certo? Esta depreciação para o lucro operacional, porque essa depreciação foi retirada nos custos operacionais e despesas operacionais que nós vimos no vídeo anterior. Estava incluso lá dentro, para fins de imposto. Só que, para a formação do EBITDA, isso retorna ao EBIT. A mesma lógica é a amortização. Só que a amortização provém de quê? De bens intangíveis, que são amortizados. O seu tempo, no seu tempo de vida, é amortizado. Como, por exemplo, softwares, plataformas de negócio, plataformas digitais e aí por diante. Tudo bem? Desenvolvimento de sistemas. É a mesma lógica. Você teve o gasto, o investimento, o gasto de investimento no momento de estar desenvolvendo aquele sistema, mas depois você vai amortizando. Ou seja, tendo o benefício de reduzir uma parte daquele investimento no seu lucro para fins de imposto de renda. E, naquele momento, ele também não impacta o caixa. Então, tanto a depreciação como a amortização, elas retornam ao lucro opracional antes dos juros impostos para a formação do EBITDA. O lucro opracional antes dos juros impostos, depreciações e amortizações. Novamente, um indicador muito utilizado em vários índices fundamentalistas, que nós veremos ao longo das nossas conversas, das nossas aulas. Aqui, nesse momento, que nós estamos falando sobre margens, ele vem para formar o quê? A margem do EBITDA. Também conhecida como margem de potencialidade de geração de caixa, por ser um índice que nos mostra a potencialidade que a empresa tem de gerar caixa. Porém, eu chamo a atenção, porque eu tenho algumas críticas sobre esse índice chamado EBITDA, ou EBITDA, como muitos do mercado financeiro gostam de chamar. Porque é o seguinte, pessoal, tanto a depreciação como a amortização são investimentos que devem retornar para a empresa, no mínimo, para uma manutenção do capital físico. Vocês entenderam? Ou seja, é para a continuidade da empresa sem crescimento. Lembra do exemplo do computador? Ora, a hora que terminar a vida útil dele, eu tenho que ter dinheiro guardado em caixa suficiente para repor esse computador. Isso não traz crescimento para a empresa. Traz nada mais, nada menos do que a sua continuidade, a reposição do seu capital físico. Então, falar que isso é geração de caixa para crescimento ainda, como muitos falam no mercado, isso está errado. A geração de caixa para crescimento não vem do EBITDA. E é muito utilizado, volto a dizer, no mundo todo, como um índice de potencialidade de geração de caixa. Pode até ser considerado como um potencial de geração de caixa, mas não para crescimento. Porque, se não, nós poderíamos dizer que as empresas de grande tangibilidade, como, por exemplo, as empresas de energia elétrica, geração e transmissão e distribuição de energia, que são empresas que têm uma depreciação muito alta, elas seriam as fortes empresas de geração de caixa. E não é o caso para crescimento, porque elas não crescem tanto como outros setores. Mas, o que importa nesta aula é que esse EBITDA, sobre as vendas, mede a margem do EBITDA. Para cada unidade vendida, unidade monetária vendida, quanto de margem do EBITDA, que é um índice de potencialidade de geração de caixa, gera. Fazendo um exercício na nossa planilha no Telegram, nós vimos que, das 353 empresas que estão lá, na amostra, aquelas que têm esta margem positiva no último ano, são apenas 220 empresas. Nos últimos dois anos, 216 empresas. Nos últimos três anos, apenas 202 empresas. 2017 até 2020, 186 empresas tiveram esta margem positiva. E, nos últimos cinco anos, que é 2016 até 2020, nós tivemos 178 empresas, das 353 que tiveram a margem do EBITDA positiva. Isso denota que, praticamente, menos da metade, ou, perto da metade das empresas da nossa amostra, cerca de 50%, tiveram a margem do EBITDA positiva. Nos últimos cinco anos. Mostrando, novamente, o que nós procuramos com esse exercício? Consistência e resiliência. entre as empresas. Gostaram do conteúdo? Deixe o seu like, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E até a próxima!